Na tarde de ontem eu trouxe com exclusividade aqui no canal a informação de que o Meia Maurício tem neste momento em mãos propostas tanto do futebol do Brasil quanto do futebol do exterior para deixar o Internacional. Informação essa que inclusive foi confirmada a mim por André Cury, empresário do meio campista do Internacional. Mas hoje o Nando Gross, novo jornalista identificado colorado, Nando Gross, um dos maiores nomes da história do Rádio Gaúcho, trouxe alguns desdobramentos importantes, algumas informações importantes. Parte delas eu já tinha, mas tem uma outra parte que me chamou atenção e que eu não tinha conhecimento. Bom, no ano passado, como todo mundo sabe, o Bragantino quis contratar Maurício. O Inter não aceitou negociar porque não tinha interesse em negociar Maurício naquele momento com nenhum clube do futebol brasileiro. Até porque também a proposta financeira que o Bragantino fez era muito abaixo do que o Inter pretende receber pela sua parte, pelo 50% do Maurício. E a informação que eu tinha na época era a seguinte, que a proposta, embora não tenha sido aceita pelo Inter, havia agradado muito o Maurício, havia mexido realmente com o Maurício. Isso porque o Bragantino fez algumas propostas para o meio campista do Internacional. Como, por exemplo, ele ser o camisa 10 do time, ele ser o grande protagonista, se tornar o grande protagonista do RB Bragantino. Coisa que hoje ele não é no Internacional. E mais, sendo o camisa 10 por lá, ele jogaria centralizado. Coisa que hoje, no Internacional, ele não faz. O Maurício hoje é um jogador que cai pelos cantos, cai pelos lados do campo. Só que o Maurício não gosta de jogar assim. O Maurício joga assim no Internacional porque é exigido dele. O treinador exige isso e ele faz da melhor maneira possível. Mas a vontade do Maurício é jogar centralizado, como joga o Alain Patrick. E por isso, na época, a proposta do Bragantino mexeu tanto com ele. Porque tocou diretamente no calcanhar de Aquiles. Olha, aqui tu vai ser o camisa 10, coisa que aí tu nunca vai ser. No Internacional, tu nunca vai ser. Aqui tu vai ser o protagonista do time, o grande nome do time, o que aí tu não é e também não vai ser. E vai poder jogar no meio, vai poder jogar centralizado. Coisa que no Internacional, tu também não faz e não vai fazer. Então, a informação que eu tinha era essa, que foi realmente uma proposta muito tentadora para o Maurício. Que mexeu, sim, muito com o Maurício. Mas hoje o Nando Gross trouxe uma nova informação, um novo desdobramento em relação a esta proposta do ano passado. Que essa proposta não somente mexeu muito com o Maurício, mas que o Maurício queria deixar o Internacional. Com esta proposta do Bragantino, o Maurício queria sair do Inter. Queria a transferência imediata para o Bragantino. Esta é a informação que foi apurada pelo Nando Gross, conceituadíssimo jornalista aqui do Rio Grande do Sul. Que a proposta do Bragantino, embora não fosse boa para o Inter, foi muito boa para o Maurício. E mais, que o Maurício pediu para deixar o Internacional. Que diante desta proposta, ele chegou e disse, olha, eu quero ir, me agrada, é uma oportunidade que eu quero ter. Mas que o Internacional não aceitou. Ou seja, pelo Maurício, pelo meia do Inter, ele teria ido para o Bragantino. Mas o Inter segurou o jogador, o Inter não aceitou negociar e Maurício seguiu por aqui. Mas este, então, é o novo desdobramento. Que sim, pelo Maurício, ele já teria ido embora no ano passado, quando surgiu essa proposta do Bragantino. Só não foi porque o Inter bateu o pé. E bom, como eu já falei, o meio campista do Internacional, neste momento, conforme o seu empresário, tem propostas oficiais. Ou seja, tem coisas concretas de equipes do Brasil e do exterior. E eu apurei que uma dessas equipes é o Botafogo, o time do qual o John Textor é o dono. E eu consegui apurar uma coisa muito importante em relação a isso. Isso porque o John Textor tem planos para contar com o Maurício. O objetivo do Textor é o seguinte, conseguir contratar o Maurício neste ano para utilizá-lo no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Aliás, não somente no Campeonato Brasileiro, mas em outras competições que acontecem no decorrer do ano. Mas, basicamente, ele quer contar com o Maurício, quer conseguir contratar o Maurício o mais rápido possível para utilizá-lo no Botafogo durante esta temporada e depois, no final do ano, transferir o jogador para o Lyon. O Lyon da França, time que também pertence ao John Textor. Então, sim, o Botafogo é um dos principais interessados neste momento em contratar o Maurício. E o objetivo é justamente esse, em uma mesma negociação, contratar um jogador basicamente para dois clubes. Afinal, os dois clubes são do mesmo dono. E por isso o John Textor quer tanto. Vê uma possibilidade muito boa de utilizar o Maurício no Botafogo por aqui, ele agregar com a sua qualidade no Botafogo, e depois, a partir do ano que vem, ele ir para o futebol europeu, que é o seu principal objetivo, jogar pelo Lyon, também agregar no Lyon, que também é um time do John Textor. Então, sim, uma das principais equipes interessadas em contratar o Maurício ainda neste ano é o Botafogo do bilionário John Textor. Agora, pela parte do Internacional. O Inter segue batendo o pé e dizendo que vai segurar ou que quer segurar o Maurício até o final do ano. É um jogador que ele é muito bem avaliado no Internacional, digamos assim. É um jogador que ele é muito bem visto pela comissão técnica e também pela diretoria do Inter. E como já falei por aqui, nesse plano de contar com o Maurício até o final do ano, o Inter espera valorizar ainda mais o jogador e receber um valor maior do que os 8 milhões de euros que hoje o Inter quer pelos seus 50%. O Inter acredita numa valorização de Maurício durante esta temporada. Então, não pretende negociá-lo nem nesta próxima janela da metade do ano. Mas, repito, o Maurício já teve vontade e já pediu para deixar o Internacional no ano passado. Então, embora o Inter tenha como objetivo manter o jogador até o final desta temporada, não depende só do clube. Não se descarta que Maurício saia do Internacional, deixe o Internacional na janela da metade deste ano. Mas, reafirmo, embora tenha propostas do futebol brasileiro, o objetivo do Inter não é negociar Maurício com nenhum concorrente, com nenhuma equipe do futebol brasileiro. Seja Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Bragantino, independente da equipe, não é objetivo. O Inter acredita que pode conseguir um valor maior, um valor que, sim, agrade ao Inter com uma negociação com o exterior. O Inter acredita que, sim, o Maurício, com a sua idade, somente 22 anos de idade, com o futebol que já foi apresentado, tem mercado em clubes maiores, clubes do futebol europeu. Diante disso, o Inter não pretende negociar com nenhuma equipe daqui. Mas é fato. Os times daqui, como, por exemplo, Botafogo, que já apresentou uma proposta oficial e que pretende contratá-lo já com plano de carreira, Botafogo e depois Lyon, as equipes daqui não vão desistir e seguirão indo em cima de Maurício. Agora resta saber se o Inter vai conseguir manter o jogador ou não até o final da temporada. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que que tu acha? O que que tu acha do pedido do Maurício no ano passado pra deixar o Internacional diante dessa proposta que realmente trazia opções que hoje o Inter não pode oferecer pra ele? O que que tu acha disso? E o que que tu acha do Internacional estar segurando o jogador, batendo o pé? O Inter faz certo? Tá valorizando o seu ativo? Tá valorizando o seu jogador? Ou o Inter talvez deva negociar? Porque eu já vi muitos torcedores aqui no YouTube dizendo que o Maurício está decaindo, não está tão bem. O que que tu acha dessa situação toda? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E muito importante, como eu digo no final de cada bate-papo nosso por aqui, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. E muito importante, ativa as notificações no sininho, porque assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!